Não estou certo que chegue ao fim. Não chegará ao fim tanto pelos ritmos que a direita possa impor na sua confrontação com o governo, mas muito mais pela conjugação de dois outros efeitos. O das contradições internas de um governo de maioria absoluta que está mais dividido do que quando tinha maioria relativa e que tem mais confrontação interna e mais confrontação dentro do partido do que tinha até então e por um segundo efeito que amplifica o primeiro, que é que há uma pressão social que tem crescido e que se tem concentrado sobre os problemas que mais dizem respeito às pessoas. António Costa pode declarar que o governo não está cansado, naturalmente teria que o fazer por dever de ofício, mas basta olhar para a maior parte dos ministros e para a maior parte das suas declarações e perceber que são de ombros na sala, que são respostas de circunstância, ocasionais, sem estratégia, sem política, que quando têm vontade, e alguns ministros têm vontade, não têm recursos, porque há uma microgestão por parte do Ministério das Finanças que ainda não há muito, tinha que assinar a contratação de uma auxiliar numa escola em qualquer lugar do país. E, portanto, essa forma de controle e de tutela tem vindo a destruir a coerência de políticas, mesmo quando elas são pensadas ou quando há o estudo suficiente para poder concretizar já algumas medidas, corrói o princípio da governação e, por isso, depois de um ano como este, um governo como este não governa até 2026. Um beijo. Um beijo. Agora tudo bem.